Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, deixa seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho se vocês gostarem do vídeo, se vocês gostarem de mim, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Também? Tá bom? É assim. Enfim, me sigam nas minhas sociais, redes sociais, eu tô falando muito rápido, calma. Me sigam também nas minhas redes sociais, tá bom? Vai ficar aqui o link aqui na descrição. O Wesley tá ali, vocês irem ver pelo espelho. Ele vai vir aqui pra eu sair pra vocês, né? Sim, gente, eu vou fazer hoje outro vídeo de comprinha, tá vendo? Porque eu percebi que vocês gostaram muito, tipo, em menos um dia de mais de mil visualizações. Aí eu vou fazer outra, comprei mais coisa, mas não sei pra vocês. O que foi? Então, gente, olha, eu percebi que foi bastante coisa, hein? Olha aqui, tá tudo aqui. O que foi? Então vamos lá. Olha, vamos começar. Eu amei. Essa comprei aqui, foi toda a mesma loja que eu comprei lá na coisinha passada, tá bom? Aqui, gente, ó. Olha só. Esses love love aqui. Love love. Eu paguei disso daqui. 3,60, tá? Olha. Ô, amor, você tá falando que você fica aqui sentado do meu lado? Vem aqui. Senta aqui. Gente, 3,60. Ó, o precinho aqui pra vocês verem. Aqui tá, ó, tá ao contrário, mas foi 3,60. Vamos lá. A outra coisa foi essa daqui. Pra quem não sabe, no vídeo passado que eu fiz de comprinhas, vou deixar o link aqui nos cards. Eu comprei uma dessa daqui, azul, e eu fiz um fone strap. Gente, eu vou mostrar pra vocês o fone strap que eu fiz com algumas das comprinhas que eu fiz no vídeo passado. Calma aí. Vou mostrar pra vocês o fone strap aqui, mano. Não é esse, é o outro. Olha, que eu fiz com a comprinha. É só esse que eu fiz com a comprinha do vídeo passado. Gente, eu postei isso aqui no Instagram. Vamos lá ver, tá bom? No vídeo da Barbie. Caramba, gente, de mim. Olha, olha aqui que coisa mais linda, vamos. Ó, eu usei essas pedrinhas mesmo, foram essas daqui, tá vendo? Daí, eu, gente, me apaixonei por isso aqui. Daí eu comprei mais, tá vendo? Eu comprei várias cores. Vou mostrar pra vocês todas as cores que eu comprei. Olha aqui, eu coloquei um búzio. Não quer tocar, né? Isso quer aparecer, né? Hoje tá empurrando. É pra ficar mais raro. Olha, gente, ficou assim, tá vendo? Eu amei. Nem bobo. Então, gente, olha, tá vendo? Esse saquinho aqui foi R$2. Esse daqui é um roxinho daquele azul que eu comprei, igual esse, ó. Esse daqui é o azul. Aí eu comprei muitas cores desse, tá bom? Esse daqui também R$2, olha. Esse daqui é um meio branco ou transparente? É transparente, ó. É um meio branco transparente, olha. R$2 também. Todo esse daqui que eu vou mostrar pra vocês é R$2, tá? Desses estilos aqui. Tá um jogo, ó. O branco é isso? Não, esse daqui é depois. Tô mostrando esse aninho primeiro. Ó, comprei esse rosinha. Nossa, gente, é muito lindo também esse, hein? Ó. E eu falei no vídeo passado, não dá muito pra ver direito na câmera, né? Nesse daqui eu não vou virar pra vocês verem. É. Eu não vou virar pra vocês verem porque eu tô gravando com o tripé. Naquele vídeo passado eu tava gravando na janela, ele é mais fácil. Mas aqui eu tô gravando no tripé, então não vai dar pra gravar por trás. Se vocês quiserem ver tudo só, atingiu no Instagram. Eu vou mostrar nos stories também. Ah, não, mas eu vou mostrar nos stories. Não vai adotar eu gravar vídeo, né? É. Só vou mostrar nos stories depois que eu postar esse vídeo, no caso. Beleza. Comprei também, gente, esse azul aqui, olha. Esse daqui é um pouco diferente desse, tá? Esse daqui é mais clarinho, olha. Inclusive, esse daqui... Esse daqui não é redondinho. Esse daqui é quadradinho, olha. Mas não vai dar pra gravar, não. Mas enfim, ele é um pouquinho quadradinho mais que esse. Mas também é da mesma linha, sabe? E dessas cores aqui, essa aqui foi a última. Que é o meio... Ai, que cor é essa? Meio vinho ou rosa? Não sei dizer pra vocês que cor é essa. Pink é rosa, em inglês. Eu acho que é meio um cor de vinho. Eu acho que é meio um cor de vinho. Que vinho? Pra mim é vinho, tá bom? Enfim, gente, olha. Eu vou mostrar tudo de novo pra vocês, as cores. Para, amor. Tá tudo que é tonto. Olha. Eu vou mostrar pra câmera o que você tá fazendo. Olha, gente. Comprei essas cores aqui, tá bom? Dois, quatro, seis, oito, dez. Deu dez reais esses cinco pacotinhos. Essa compra aqui que eu fiz, deu... Vinte e oito, se eu não me engano. Ah, tá barato. Eu faço vídeo pro canal, então pra mim compensa. Eu sei que futuramente eu vou ganhar o dobro disso. Eu fico muito alegre pensando nisso. Inclusive, a gente tá quase batendo quatro mil dólares no YouTube, né? É. Eu tô com quantos que eu mostrei pra você? Três e duzentos. Três mil e duzentos e alguns quebravam. É, três mil... É. Ah, é. Redondando é isso. Enfim, gente. Quando a gente bater quatro mil horas... Quatro mil. Quando a gente bater quatro mil horas, eu vou começar a manutenção no meu canal. E meu canal vai começar a ter anúncio, entendeu? Então não pulem o anúncio quando eu tiver. Assistam o vídeo inteiro pra vocês me ajudarem. Primeiro de tudo, assistam o vídeo inteiro pra gente conseguir atendir logo as quatro mil horas, tá bom? E depois do anúncio vocês assistem também. Mas aí é assunto pra outra hora, né? Eu falo rápido demais. Onde você achou esse dinheiro? Tá vendo essa colinha? Não, é meu. Ai, que saco. Brincadeirinho. Que caiu aí, amor? Olha, gente. A próxima comprinha foi esse daqui. Quem assistiu o vídeo passado fica comprando desse dourado, tá bom? Vão lá, gente. Eu já puse o link aqui nos cards. Mas vamos lá ver o vídeo depois. Também foi legal aquela comprinha. Esse daqui é o prata que eu comprei, olha. Aquelas pecinhas que eu coloquei igual aqui no fone strap, olha. Esse daqui são dourado, eu comprei o prata, tá bom? A próxima foi essa daqui, olha. Eu peguei essa aqui também pra fazer fone straps assim, o estilo mais rica, sabe? Que você também compra essa rica. Aí eu peguei pra fazer essa aqui. Comprei também esses coraçãozinhos, gente. Esse daqui. Ai, eu queria comprar esse aqui faz tempo já, olha. O que você achou desse, amor? Muito bonito. Lindo, né? Tá fazendo fone strap e tudo mais. Gente, esse daqui foi R$0,90. Ó, R$0,90. É esses coraçãozinhos aqui. É um meio aparente de coração de cristal. Não dá muito pra ver direitinho. Ó, bonito, né? E foi R$0,90. Barato, né? Esse aqui acho que foi o mais barato de tudo. Eu comprei mais uma daquelas borboletinhas pretas. Porque eu gostei muito. Achei que tá muito barato. Foi R$1,00. Muito barato. E aí eu quis mais. E é preto. Eu gosto de preto. Esse aqui também, essas borboletinhas aqui, ó. Ela é em formato de cristal. R$1,00 também, ó. Gostou dessa? É bonita, né? Pra fazer fone strap também. Esse do PZ aqui, R$1,20. É carinho até, né? Até. De brasil, R$10,00 cada um. É. É Brasil, né? Brasil as coisas é caro. Enfim, ó. Comprei esses dois cozinhos. E por último. Esse aqui é o último, né? Sim. E por último eu comprei essa linha aqui. Que é a linha... Não sei que linha. Não é barbante. Gente, eu não sei que linha é essa. Não é nylon. Mas eu vou pegar essa aqui que eu tenho rosa que já tá aberta, ó. É bacana. É dessas aqui que ela dá voltinha. Eu não sei falar o nome pra vocês, tá bom? Eu esqueci de perguntar pra mulher da loja. Mas é dessas aqui que dá um monte de voltinha, sabe? Daí eu comprei dessa cor aqui pra me fazer fone strap. E essa aqui combina com qualquer cor. Respirar, né? Que eu falei muito rápido. Mas enfim. Esse pacotinho aqui, ó. R$2,80. Eu peguei o... 7 metros. 7 metros. Enfim, gente. O vídeo foi esse, tá bom? Eu fiz... Se vocês quiserem que eu traga vídeo fazendo fones strap desses estilos, assim, ó. Meio aparência de rica. Rica de diata, né? Que eu sou pobre. É só com aparência mesmo. De rica. É... Vocês... Eu deixei aqui nos comentários, tá bom? Que eu trago e a gente faz juntos. Isso aqui eu... Fui fazendo. E é isso. Gente, se vocês não gostaram do vídeo, tá bom? Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E ativa as minhas notificações. Pra você não perder nenhum vídeo, né amor? É. Então, gente, relembrando vocês... Já coloquei aqui no link. Lembrando vocês, tá bom? Assista o vídeo inteiro, tá bom? Gente, eu tô pouquinho. Só isso daqui, ó. Pra mim chegar nas faltas mil horas, gente. Pra gente começar a manualizar o canal do meu YouTube. Eu tô muito feliz. Parece que eu tô dopada. Morreu? Morreu. Morreu no vídeo. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima. Um beijo. Mua!